Fala pessoal, tudo tranquilo? Aqui quem fala é Alexandre Weber e hoje o bagulho vai ser doido. A gente vai jogar Commander, mas não é Commander, é Commander Pauper, entendeu? E aí, Leon, olha aí, fechamos uma mesa hoje, quatro pessoas, estamos com Birch of Paradise, Vini, Woodson e eu pra jogar. Lembrando que as regras, né, o comandante tem que ser lendário e no máximo em comum, pode ser comum também, como é o caso de todos aqui, né, Simone, Harald, Quintorius, Belê, pode ter Partner também, né, essa mesa vale como dessa? Vale. Só gente famosa? Só gente famosa mesmo. Baixar uma montanha. Eu tô vendo aqui, tô dando F6, ou F6 só pra pular logo o turno, pra não gastar tempo. Tranquilo. Não, eu vou passar fase por fase, Birch. Ah não, quando é no meu turno é uma coisa, no turno de vocês eu não tô preocupado ainda não. Beleza. Tá, fala um pouquinho aí sobre o teu comandante, Birch. Ah, meu comandante, eu montei um deck de elfos aqui. Então, ele tem uma habilidade que quando entra em jogo, acho que olha 5 do topo e eu posso pegar um card de elf ou um card de guerreiro e colocar na mão. Ou Tivara. Acho que a outra habilidade eu não lembro o que que é. Ele sumiu aqui, eu não tô vendo ele. Ah, mas deixa eu te fazer uma pergunta que é importante, Birch. O teu deck. Tem. Tem o combo do Project X? Tem, claro. Ah, olha aí. Vini. Eu. Fala um pouquinho aí sobre a Zimone com a Andréx. A ideia dela é baixar ela na 2, igual eu vou fazer agora, e rampar o máximo possível pros bichões chegarem, né? Entendi. Hudson. E aí? A ideia do deck é usar um pouco de flashback e tentar trazer as criaturas do... Ou tirar qualquer coisa do grave depois que põe o Kittorius pra criar a ficha de espíritos, hein? Boa. Bom demais. Pessoal, aí sejam todos bem-vindos aí quem tá assistindo. O pessoal tá pela curiosidade, né? Vocês jogaram alguma vez ou é a primeira vez de vocês jogando Pauper e Commander? A minha é a primeira. Participo do grupo tem muito tempo, mas nunca deu vontade de montar nada. É a primeira também. Eu tentei entrar na Kill e no Commander aqui, eu deixava bem específico Pauper e Commander, e aí a galera já fazia Mana, Soul Ring e Mana Crypt e não deu muito certo de treinar, não. Nossa, o Ring é Pauper, não? Não, não é. Não. Não é. Não. É incomodado. Não, não. Não, não. Eu ensinei que Arcano é, mas o... Nossa, no final eu coloquei terreno nevado e nem preciso usar terreno nevado. Commander Tower também é Pauper, isso aí eu lembrei, fui lá e comprei um. É Pauper. Essa é bem importante. Tá, eu vou... Eu acho que o Bert, se eu bater nele, ele não vai bloquear, mas eu não vou arriscar aqui, eu vou bater no Take All 3. É, eu não vou matar a minha Rocha Lunar nunca, deixa ele aí, vou fazer o Comandante no 2, hein. Pois é? Se eu soubesse isso. Não é uma pedrada? 5 de... Mas, na teoria, não compensa, e você vai perder a chance de fazer o Comandante no 2, pra não tomar infect. É, lembrando que o meu Comandante, né, o Finn the Fang Barrier, quando uma criatura com Death Touch causa dano de combate a um jogador, aquele jogador ganha 2 Poison Counters. Hum, hum, desleal isso aí, hein. É, bem desleal mesmo. Ah, mas é que... A gente é desleal, sabe? Vamos ver se meu bicho vai funcionar, hein. Como é que tá o áudio aí do pessoal, galera, tá bom? Ó, o Leon falou que essa mesa vale por 10 aí. Comandante, pronto. De 5 cartas, achei um elfo, então tá justo. Valeu, Levin Riot. O que mais ele faz? Só isso, né? Tá bom. Ele pode bloquear, morrer, faz de novo. Na hora, acho a peça do Comandante. Tô torcendo para o Take All 3. Beleza. O que que é isso aqui na mesa? Entre o jogo virar, já era a mão na branca. Ó. Ah, o Take All 3, tu escreve artigos falando sobre o Popper Commander? Olha aí, Astrolab, pode? Pode. É que na minha lista inicial, você não sabe o que tinha, Bird. Na minha lista inicial, que eu não sabia que tava banido, tava Mystic, Remora e... Ah, já, Astrolab, entendi. Daí sim. Ele fala de Penny sempre? Ah, da hora, Hudson. Fala um pouquinho sobre os ativos, hein? Eu falo de Penny. Falo de Penny? Uhum. É, o Penny tem praticamente todo dia, né? O campeão... O torneiozinho, lá no... Pelo Gater, né? Aham. Só não tem 4, é mais fácil falar hoje em que não tem. Entendi. E ele é bom porque tu consegue montar os decks, tudo com... Aluguel, né? O Aluguel Free, o Loh, lá da card. Também, como é centavos, então, bem de boa. E você praticamente, participar de um, pegar top 8, você praticamente já compra um deck. Entendeu? Então, é bem da hora o Penny. Ficou bacana, hein? Sem contar que... É, a premiação é melhor. Sem contar que no Penny, não sei se o Takeout 3 faz isso ou se mais alguém faz. Provavelmente faz. Eu tento juntar 3 ticks credit. Porque isso me dá mais ou menos um low de 150 de graça. Então, fica mais tranquilo pra você poder fazer qualquer deck do pauper. Dá pra você tentar outros formatos. Tipo, Pioneer com 150, você praticamente monta qualquer deck. O Modern, você consegue montar uns decks bem fortes. Então, é uma porta de entrada, sim, pra você começar a tentar entrar em outros formatos interessante. Ah, bacana mesmo, hein? Perdemos o mais provável, né? Smoldering Crater. Alguém ciclou ali. Foi o Hudson. Eu. Não, e pra quem gosta de ter a pool é perfeito, né? Porque tu vai ter sempre toda a pool dos decks. E a pool, eu comecei jogando o mall, sem nada, né? Tipo, peguei aquele, o Freelon e os 4 ticks lá da Card Horde, da nova conta. E as cartas que vieram. Aí comecei a jogar a pálpea. Com Herói e Monoblack, que são baratinhos. Sem instrufalos, claro. E aí depois fui pegando premiação e fui comprando as cartas. E aí hoje dá pra jogar praticamente tudo. A minha coleção tem quase com 500 ticks de paluco. Tudo assim. Só com o Penny Dreadful. Não só com o Penny, né? Mas tem... É porque o Penny, o que que acontece? A carta vale 2 centavos. A carta pra ficar válida, ela é... Ela tem que valer 2 centavos na rotação. Só que depois da rotação ela pode aumentar. Então tem, por exemplo, o Affinity. Muita coisa do Affinity que jogava no Penny, hoje tá no... Jogando no Modern. Como o Ravenger... Tem várias cartas que subiram altamente de preço. Tipo, você pagou 2 centavos e elas estão valendo só 5 centavos. Bacana. Pô, inclusive quando eu jogava o Popper Commander... No IRL... Já viu o que vai acontecer aqui, né? Eu acho que um bicho vai morrer. Mas eu não... É só se o bicho bater em mim, né? Claro, hein. Interessante. Tô louco. Aí não, mano. Aí não. Vou pôr um terreno em campo. Ah, assustou, hein? Ai, ai. Acho que ia do outro lado. O Force Spike tava aparecendo. O que que eu ia falar? Ah, não sei o que eu ia falar. Sobre o Popper Commander. Ah, sobre o Popper Commander. Ah, sim. Várias cartas, tipo... Eu comprei por causa do Popper Commander, sabe? Por exemplo... Snowfout. Eu comprei, tipo, lá atrás por causa do Popper Commander. Hoje tá caro. Que é mais... Teve uma época que eu comprei o Druida Devotado. E ele jogou no Modern. Na época que teve o combo, né? Devoted Druid. Não, não, não. Ele deu uma caída de preço também, já. É, deu uma caída. Mas ele ficou, tipo, por uns 20 reais. E eu tinha a carta por 20 centavos. Da época que eu jogava o Popper Commander, entendeu? Até então, até o Popper Commander, às vezes, dá uns spikes, assim, né? Onde que acontece esses campeonatos de pene? Normalmente é no Gaterling, né? Pior que eu acho que é só lá que acontece. Eu não conheço nem outro site, pelo menos. E agora? O Revolvim tá rampando ali. Que delícia. Tem mais quatro terrenos na mão. Agora, é agora, hein? Que toroso. Vai entrar. Tá bom. Beleza. Eu fiz esse deck mais pela flavorzinha dele, porque eu achei muito maneiro desse cara. Ah, pela flavor, mas... E saiu a história, né? Saiu a história de cinco... Eu tava a fim de montar esse deck. Eu ia montar um deck de passarinho. Olha aí. É uma menininha que... Ela é cinco manas, três, três, Voar, Vigilância. Quando ela ataca, minhas outras criaturas com Voar ganham mais dois, mais zero. E quando ela bloqueia, minhas outras criaturas com Voar ganham mais zero, mais dois. Aí eu falei, ah... Vou de Zemone, vai. Ô, louco. Esse carinha aqui de Strixhaven saiu... Eu acho que foi a dele. Foi de Zemone. E... Teve um de cada escola, né? Uhum. O bichinho preto, se não me engano... É, o bichinho preto, se não me engano, é o que custa menos, né? Pra dar alvo. E o... Ah, que medo que eu tô... BG. E o BG é aquela menininha que ganha vida. É, vamos ver. É, o BG ganha vida e a... E tem a UR também, que a UR é a... Ah, aqui, copia. Pro... Isso. Nossa, o Weber tá focando no som, cara. Eu só não dei o UR em ti, porque tu tá com muita mana aberta. Juro que eu pensei. Caramba. Inclusive, eu vou bater só... No... No take out three, o outro vai em ti, vim. Vai em mim? Burnt, você tem muito blocker. É, bloqueio fácil. Comandante tá doidinho pra morrer, pra nascer de novo. Ele é quase um lead todo turno de uma carta. A ideia foi essa. Lead sempre pra um, né? Ele é top. Exatamente, preto e branco. É, tem vários, né? Será que vai... Não vermos sua mão, porque tá pequena a mesa? Assim, ó. Melhora um pouco. Eu vou... Eu vou colocar as cartas aqui. No... Deixa eu colocar o preview pane aqui. Daí... Dessa maneira... Vocês vão conseguir ver as cartas. Melhor. Vou só mostrar aqui. Agora sim. É, o chat não aparece, porém... Acho que assim dá pra... Ó, tão batendo com o Finn e com o... Sedmore. Scorpion. Melhorou. Comandante do amor. E aí... Tá legal? Tá muito legal, Anderson. Tá muito legal. Só ele tá gostando, viu, Anderson? Porque ele tá dando... Ele tá dando a veneno em todo mundo. Provavelmente o Hudson não tá nem um pouco feliz. Eu, por enquanto, tô de burro aqui. Tá de boa? Eu daqui a pouco tô morto aqui fácil. Seis de veneno já. É, tô de boa. Quando ele vem em mim, eu mato os bichos dele. Mas tá legal, Anderson. Pra alguém, tá. Tá bem. Esse bicho aí tem que morrer, ó. Bom, pelo menos não é igual a quantidade do... Do poder que... É, o nome de Elf você enjoga. Não, sim, mas... Mesmo assim. O Poison não é em relação a poder. Então, menos mal. Deixa eu pensar aqui. É menos mal. O problema é que o... O deck do... Do Weber seria bom agora contra o do Burt, né? Porque o Burt tá ganhando vida pra caramba. Ah, não. Sim, mas o bicho dele eu tô deixando ele matar vocês. Eu tô de boa. Tanto de emoção que eu tenho na mão aqui, ui. Caramba, fiquei com medo agora. Eu falo, não dá. Se quem tiver na minha mão aqui, eu ia ver. Deixa eu vencer. Eu quero ver se eu vou me tapar. Que eu vou responder, dependendo se vinha em mim. Se vinha em vocês, tá de boa. Olha aí, deixou vocês atirados aí pras cobras. Tão, né? Acho que eu vou fazer nada. Dá pra esperar mais um turno. Deu assim. Botou um terreno. Botou um terreno. No passe com a Zimony. Botou uma ilha remota. Fez um brainstorm. Ô, louco. Aí usou a mana, hein? Ah, tem que fazer alguma coisa, né? Arrampar à toa é sacanagem. Um... É agora, é agora, hein? Ó, ele tá com bola. Eita. Brabo. É bloquear um pouquinho, né? Pelo amor de Deus. Ela vai pra morte, mas... Colocou um blocker na mesa. Não tô gostando disso. Pegou? Pegou o Impulse. De volta. Achei terreno esse turno? Ah, baixei a floresta. Não. É, baixei. Um, dois, três. Eu acho que baixei. Esse aqui é... Ah, baixei. Um, dois, três. Um, guerreiro. Passaste? Brincadeira. Não, meu comandante podia tá chinelar, mas o Heber já tá matando dois, né? Eu vou ficar de novo, assim. É, se você... Aí é só você matar o Heber, porque se ele tá matando dois, você mata o Heber e... É, é só matar ele. Pode que não dá pra bater no Burst, se tem muito blocker. Porque aqui, ó, os bichos... Só o comandante, que é o suficiente. Só o comandante já é bloqueio. Que tá doidinho. Que tá doidinho pra morrer e pra procurar... Procurar mais elfos. Mais elfos. Procurar as peças do combo, né, Burst? Aí é um maravilhinho. Como é que tu foi lá no... No comandante 500? Do... Eu fiz... Eu fiz dois, três no comandante. A última parte bem incisiva. É muito combo. Como o meu não tinha combo, o meu matava mais na grosseria mesmo. Ó! Não gostei. Eu gostei. Vamos ver o que que isso vai tirar. Tentar me proteger um pouco, né? Podemos ver das minhas descartadas. Eu vou tirar o comandante, hein, não. Aí o Burst da Hexp... É, caralho. Para de conhecer, vou ter que matar o... Por que que tu não fez isso quando me atacou? Ah, não. Eu te pergunte. Não que eu ainda fiz errado. Preciso ganhar uma vida a mais. Espero que eu vou responder a sua spell. Agora que morre. Agora que eu vou matar. Vou deixar de comprar duas cartas? Não mais. Bom, pelo menos já é morrer mesmo, né? Volto para o zão de comando. Opa! Foi bom, hein? Esses droves aqui. Vou apagar quatro. Meu Deus. É muita mana. Cadê meus bichos com infect? Conta o Gzão lá. Baixa a land. Seis cartas na mão. Dois de infect apenas. Quatro de infect, né? De novo. Todos os criatórios do Zapta sabem o que querem. Eita! Eita! E sete pulgo. Kamikaze. Olá, David! Eu queria jogar sobre isso, mas nunca assisti você no stream para perguntar sobre as regras. Então, basicamente, as regras são... Temos que jogar um... Comandor Incommon. E o resto do deck é pauper, basicamente. É mais um ataque e o outro não está morto. Infelizmente. Eu queria ajudar, mas estava todo tapado aqui. E assim a gente vai. Olha que... Cara, eu acho... Quanto que é a regra desse formato oficial de ponto de vida? Não é 40 de vida, né? Eu acho que não sei. Eu realmente não sei. Acho que é 30, não é? Acho que 30 ficaria bem mais justo. Porque é muito difícil causar dano, sabe? Já é difícil colocar 99 cartas no deck, considerando que você coloque 38 terrenos. Imagina dar 40 de dano. Deixa eu levar aqui. Eu acho que era para ser 30, mas... Por isso que eu estou de infect, né? Porque eu sabia que era 40. Não, e borde... Não, mas borde o arp também quase não tem, né? É verdade. Você pega um Elf aí... Se bem que eu não sei se tem carta suficiente para montar, né? É de Elf, né? É de Elf, né? Elf com Elf. Nossa senhora! Esse topo aqui está maravilhoso, irmão. 4 terrenos. Ah, meu, você daí que não faz isso? 30 de vida? É, o Maul ele avacalha muito, né? Porque assim, o Maul ele não deixa tu jogar com o comandante... Qualquer comandante em comum, que seria o certo. E os pontos de vida ferrado também, né? Eu nem vou jogar mais, eu acho, mais o Power Commander. Vai ser só uma coisa de uma vez mesmo. Por isso, sabe? Se tivesse para fazer a regra oficial, né? Do formato, eu faria mais gameplays com certeza. Mas não é o caso, né? Nossa, de penais é bom, hein? Tô vendo ali o Real Vini ali... Deixa eu só dar uma olhacadinha aqui... Quase roubando ali, já. Pois é. Só dá uma pensada, viu? Deixa eu ver o deck aqui, o que eu posso fazer... Para quem não conhece essa criatura, todas as criaturas que puderem bloquear, tem que bloquear. O melhor comandante que tem para o Power Commander é o líder da Falanche. Não sei se para a Mesão como é que ele é, mas ele é muito bom. Já canta o scroll, vamos ver o que ele vai buscar, né? Eu já até sei. Fog. Ah não, é azul, né? Fog azul. Você queria procurar isso, mas não está ainda. Uma habilidade de perfume? Qual? Flick, olha aí, que safadinho. Eu só estou tentando me proteger, mano. Apenas isso. Eu sei. Ah, já sofri demais com essa carta aí no Power, não posso sofrer no Power Commander também. É, está na hora de finalizar ali, né? Não dá ideia, não, mano. Não dá ideia, não. Alô, isso aqui é... Já basta o tronco, isso aqui. A gente falou, não, jogar um Power Commander para sair dos artefatos, dos esquilos. O tronco sai da gente. Olha aí, monarca. Aí você não vai te focar, velho. Até eu vou ter que te bater agora, hein? Eu acho que o Bert, acho que você vai ter que bater no Weber. Essa é a verdade. Se o Weber roubar o monarca, eu vou ter que bater nele. Vou bater em quem tiver o monarca, mas o monarca é bom demais, hein? Agora eu não sei porque eu queria matar o Vini. Ô, louco? Como assim? Desculpa. É porque o Weber roubar o monarca, o alvo pega de volta. O que o Hudson vai fazer? Só passou... Canolade. É, não tem nada para fazer. Não tem nada para fazer mesmo ou eu estou só falando para falar? Não, ele vai dar uma canolade quando todo mundo se tapa aí. Pior que o Kananade não ajuda ele. Não, ele vai vir no Uundraal. Vamos ver o que vai dar no Uundraal. Eu acho que a única... Uma das poucas cartas que ajuda o Hudson agora seria um raio. Prismático na mão, Hudson. Eu confio. Nossa, eu acho que seria bom, hein? Pior que eu tive que tirar, porque o valor do deck tinha passado dos 10. Mas não tem problema, os 10 ticks. Eu acho que era um carrega, não era só duas cartas banidas, não era isso? É, não tem limite de 10 ticks nesse. Nesse aqui não. E o meu deck, por exemplo, custa 60 ticks. Se tiver, eu já concedo aqui e já saio. Porque aí não seria tão justo. Não, não tem. Esse não tem. Esse não tem. Eu só vi que só tinha duas cartas banidas e pronto. Vou montar com as cartas que eu tenho. Quais são as duas cartas banidas que eu não vi? É a Remora e a Estudo do Risco. Pagam a mais ou pagam a quarta a mais? Agora que eu vi, o Vini tá com 4 de infect, não é 6. Então não dá pra eu matar ele. Quando eu ataco... Prismatic Up. Tá atacando quem? Tá atacando o take-out. Eu só bloqueei aquele ali, ó. Mata aquele bicho que borra dois ali, ó. Só quero virar o Monarca. Eu não ia bater no Hudson, mas como ele tava com o Monarca. Coloqueou. Na real, uma remoção no fim já resolve, né? Se tiver. Exatamente. De nada, de nada. Pelo menos eu sou o Monarca. Eu acho. Deixa eu só tentar me ajudar também, né? Olha aí! Olha aí! Ah, então, se não fosse... É, não vai ser Monarca, então. Devia ter batido com o Elf também. Correi agora no brado Monarca. Ó, ajudei, hein? Sem querer, mas ajudei. Eu falo, ah, vai matar o cara, vai ficar injusto. Eu vou deixar, eu vou salvar ele. Quer uma espada em Aratus, né? Nossa, podia jogar a Pauper, hein? Não, não podia não. Muito forte, pelo amor de Deus. Essa tá aqui, vamos passar. O problema desse fim aí é que ele custa muita pouca. Ele já saiu de campo umas... Ele já saiu duas vezes, né? De campo e ele ainda custa só oito. Teoricamente, pra esse nível do jogo não é muito. Porque se o Weber tiver uma land na mão, ele pode recastar se morrer. Se eu não tô errado, o Menense acho que bloqueia com duas. Se não, eu não ia poder bloquear. É, o Menense é... E como que tira esse Manorca do Burt agora? Ah, só bateu, hein? Nem precisa, teu deck nem precisa. Ah, eu já comboi. Não, não, ainda tem. Falta muito. Vou proteger aqui. Vou proteger do Hike. Vai Flameslash agora, Take-O-Treat. Flameslash, hein? Flameslash? De quem? Do Take-O-Treat. O problema é que o Burt não tá causando nenhum problema, né? É, eu salvei ele. É o Weber que foi grande, que foi vinte. Como que vamos tirar o Monarca do... Acho que eu já sei qual. Caramba. Resulta aí, é bom. Amassou. Tá tranquilo aí. Já comprei uma carta a mais aqui. É bom que ninguém me foca. Me aguentou mais com o terreno. Análises do Grave. Eu tô efeito comandante dele. Paga quatro, compra um card. Se você tiver oito ou mais terrenos, compra dois. Belíssimo. E aí, a mudada do pauper saiu. Quantos terrenos tem aí? Bastante. Três, três, sete. Não tem mais. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Paga quatro, compra duas. Já que o Weber resolve, sim. Então, eu quero esse Monarca de volta. Esse aqui é o... Não, não quer não. Vai lá, vai lá. Vai flicar. Bonders. Bonders. Eita. Eita. Aí ganha mesmo. O Bonders nesse formato é justo, né? Se alguém tiver o Bonders, não compra. Não, compra. Quem não tiver... Olha lá. Mas, que copião. Olha só. É, esse eu não usei não. Esse eu nem lembrei dele. Eu tô usando o de Elfos, né? Porque é Elfos, então... Eu tô usando os três que eu tenho direito. Ah, não. Eu tô usando dois, mas eu não lembrei do Incolor. Na hora de montar, eu montei aqui rapidão. Montei era sete e meia. Aham. Eu fui montar... Eu fui montar também. Ontem, eu coloquei no Skyfall. Criaturas de custo cinco pra mais. E foi isso. Várias, manas. Só que o Web agora... Eu acho que deu uma fludada, né? Ele tá com certo aí na mesa. Não comprou do Monarca. E o que mais tá sendo focado. Vou dar um jeito, vou dar um jeito. É, Global Verde. Só o que mais tá sendo focado, isso é verdade. Take All Three. Vou botar com as duas aqui. Quem que ele tá chinelando? Take All Three. Mancada. Beleza. Pelo jeito, eu vou pegar um elfo, então. Foi gente boa, foi gente boa. Vamos ver qual é o elfo decisivo que ele vai escolher aqui agora. Olha. O bom de não ser o Monarca agora é porque eu não vou ser atacado. Então tá tranquilo. Tinha que ter colocado o Monarca. Agora que eu me liguei. Eu nem ia bloquear, mas o foda que ia ficar com um pra morrer de veneno. Eu falei, não, é perigoso isso. Não, mas é... Não, se você tomar algum bichinho, você morre. É só criaturas com um tocmotifo. O elfo não tem tocmotifo. Ó, posso dar? Ah, mas aí... Vai os dois, vai os dois. Ah, pode dar. Aí já é outros 500, né? Tá, deixa eu dar uma olhada aqui o que dá pra pegar. Imagina. Do veneno e mais dois, morri. Uma dúvida no... Se o jogador morre tendo o Monarca... Some. Ele some do jogo. Se eu não me engano, sim. A não ser que não tenha perdido, né? Ou não. É, porque, por exemplo... Perdido, no caso... Não, o que vai acontecer? Você vai tomar o dano e vai triggar o efeito do Monarca. Mas aí você morre e o Monarca não passa, eu acho. É, então, a minha dúvida é essa. Proteção contra artefato. Proteção contra artefato, desinfectar. Tô baixando outro Monarca artefato aí. Dinossauro. Que prolifera, mano. Nossa, prolifera, caralho. Olha aí, ó. Tá vendo? Imagina, eu ficando só com umzinho de vida. Deixa eu ganhar um pouco de vida aqui pra... Pra ficar saudável. Pra me preocupar. O Vini deve ter. Infect não é de Deus. Infect não é de Deus. Deixa eu ver. Eu tenho que pegar esse Monarca de novo, né? Mas é pro seu bem. É pro seu bem, é foda. Achei só o Vini que tem chance de ganhar do Bert. Fazendo um combo de Flicker. Nesse momento. Minha avaliação aí da partida. Ele tem muita carta, né? Passa Alcool Gel nesse deck. Tem que passar Alcool Gel no Infect mesmo, né? Total. Deixa eu até aumentar aqui a tela. Aproveitar que eu não tenho nada na mão, né? Utilizei bem a mana, pelo menos. Utilizei a mana todos os turnos. Exalando. Ó, um monte de Alpha aí contando aí pro... Pra essa Prist. Fugidor. Daí a emoção aqui. Curtiu algum dos cards que se pularam hoje? E você? Eu curti o... A Soul Sisters lá. Commanderzinho Alphiball, é. Aham. Tamo jogando Commander Pauper. Mog Marshall. Só que, infelizmente, sem as regras oficiais, né? Ou seja... Começa com 40 de vida. Eu acho que isso que acaba dando uma quebrada, né? E não poder usar comandante. Infelizmente... A gente tá num... Numa situação em que... Infelizmente, a gente tá numa situação em que... O MOL, ele não permite jogar com as regras que a gente gostaria. Do formato mesmo, né? Deixa o meu Monarca aqui aqui, por favor. Snuff out no Monarca. Ô, louco. Pode flingar. Pode flingar, seu... Seu bichinho. Pegou o Flicker de volta. Só fica na broderagem. Pessoal com... Pessoal com menos de 30 de vida já... Da com o Seed já era. Não entendi. Aí ele falou... É porque em vez de esperar dar os 40, se der 30 de dano em combate pra conceder. Colocou um marcador na Yuzalana. Mortician Beetle. Ô, louco. Duas na mão. Uma agora. E um Monarca. Uma na mão, tá? Comprado o Monarca aqui. Quero ver. Tirar esse Monarca aí do Bert, né? Ninguém tira. Só bater, wei. Só bater, é. Aí são 10. O quê? Ah, são 10. É, 10 de vida, né? Mais prático. Comprou duas cartas. Meu Deus, quem precisa do Monarca, né? É, duas cartas. Tem 10 na mão. Tem 10 na mão. Tá facinho de bater no cara. Começar a agressivar aí lá agora, né? Você tem link de Mana Traders ou da Card Hoarder aí? Pra começar finalmente no... Opa, Dali. Claro, tenho sim. Pera aí. Deixa eu te passar. Ah, Mana Traders. Vou dar pra ver aqui com os cartas de mandar no chat, porque o Eder tá sem carta na mão. Deixa eu te mandar. Ó. Monarca no Commander, isso existe? Existe. É de onde veio? Existe, é bem bom. Ó, Commander Pauper tem que ter Monarca, né? Ah, bom que o Commander dele não faz o efeito agora. Tem joão. Mais bloqueio. Já tem dois P-Offs bom e um Mediano pra Tesouro. Nove na mão. Quando o link aí, Danilo, das cartas novas aí, se sair alguma que eu não esteja sabendo. Vai fazer o... Eu não quero tirar da tela aqui, mas... Fazer o mercado. O que que ele vai buscar? Monarca é a mecânica de multiplayer, total. Bagunçar a mistura. Caramba, buscou o tutor. Buscou o tutor pra eu pegar o tutor. Buscou o tutor pra... Tutorou o tutor. Aí tá tutorando outra coisa, mano. Então tem que matar ele a bola, hein? Vamos ver. Tem carta nova aí. Hired Hexblade. Ó, se esse dinossauro bater em mim, eu bloqueio com o bicho 2 barra 2 só pra ele proliferar. Será que você vai gerir de duas manas? Bom mesmo. Vamos ver, vai tutorar lá. É. Tem que ver como é que vai criar esses treasure tokens agora, né? Eu errei, gente. Ah, você deu um tutor pra pegar o tutor, mano. O que que você vai pegar, mano? Não, eu confundi. Eu confundi. O quê? Eu achei que eu procurasse por custo 3, não sei por quê. Não. Queria pegar o custo amoraz, é? Não. Outra coisa. Não. Que não é azul? É. Faz um retorno, hein? O custo amoraz é impossível, né? Diz bem que... Ah, mas o Apple bater nele agora. Não, pode ser feitiço também, mano. O bicho 3R4-3 que entra com... Ah, eu vi esse aí, eu vi esse aí. 4-3, né? Com reiste. Mas, é. É porque eu acho que essa mecânica aí do treasure, pelo que eu entendi, vai ser mais pra cor preta, né? Eu vou ter que descartar agora. Queria eu poder descartar no final do turno. Dois terrenos. Agora, take out, tem que se proteger, sofrendo aí do início do jogo. Mas tu não ativou a Zimone nesse turno? Ativei. É que eu fiz o Godflicker. Porque eu achei que eu fosse fazer o Mixture pra custo 3, não pra custo 2. Não, mas por que que tu não fez o Astrolabe? Pra comprar uma. Pra ter um bloc. Ah, entendi. Entendi, tá preocupado? Um pouco, né? Tem bastante coisa na mesa aí acontecendo. O problema é esse dinossauro aí. Não, dinossauro, já falei. Se bater em mim, eu bloqueio no 2 barra 2 só pra ele proliferar. Pácil. Pácil não. Se vocês são meus inimigos, aí. Depois vai um X1, a gente resolve aqui. Eita. Meu Deus, eu só compro lente. Mas a Tatiova não é lendária. A Tatiova é lendária? É. É? Beleza. Ah, se não fosse o... Cadê o seu comandante? Que que não tá lá embaixo. Ó. Olha aí, dupla vigilância agora. É porque se ele bate em mim, vai proliferar no Real Vini e vai preparar no Take Ones. Então, fácil. O meu raio tá na mão aqui. É. 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 Tá, eu vou bater aqui no Vini. Pra quê? Não sei. Muito bem. É. Eu vou confiar, hein. Aqui é na brodagem. Eu bloqueei esse dinossauro no meu Elf 2-2 com o marcador ali. Fácil. Aí eu não mato seu bicho, seu bicho continua na mesa e prolifera os caras. Eu não tenho intenção. Pra quê que eu vou matar o dinossauro? Ele não tá me prejudicando? Beleza. Eu não vou passar o turno não, senão vão bater em mim. O Real Vini é que é tenso. Ele tá perigoso. Ô, louco. Pra que essa agressividade toda, velho? Deixa eu ver. Tem que matar alguém, né? Já que eu vim aqui. Aqui eu não faço nada. Tem que passar prioridade. Declaro o bolo. Então aqui o meu Elfim comprometido. Não! Calma. What the fuck? O Mol... O que? Ah, tá. Tá certo. Nossa, é porque aqui é a memônica Walfen na frente do bicho ali que tem proteção contra contra o bichinho ali. Reciclo em resposta. Eu fiquei assustado agora. Não, 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 não. Não com o Hudson. Mas é em relação ao... Esse bloco tinha que ser ao contrário, né? Não. Não? Não. Porque, tipo... Se tu bloqueasse... O seu bicho morreu. Zero quatro? O teu... A tua memônica ficava no campo. Com três maridões. Não, mas o seu bicho também. Você ia proliferar e dar um te dando ela em terminadinho. Ah, tu queria tirar o meu bicho? Caramba, mano. Nossa. Eu ia morrer de qualquer jeito. Ia proliferar e ia morrer de qualquer jeito. Agora ele abriu as pernas. Não, eu não tô conseguindo clicar direito aqui. Pode passar, tá tranquilo. Eu não tô conseguindo clicar. Eu não sei se eu cliquei aqui. Não, tem hora que você clica, fica amarelinho. Agora tá amarelo no Real Vini. Não, tá laranja nos dois. Não, agora tá laranja nos dois. Tirou. Eu não entendi. Olha, você tem que só clicar. Tem que ficar laranja nos dois e confirmar, provavelmente. Não, mas o teu tá laranja também. O meu? É. Ah, eu não sei. Eu já não sei, né? Ah, vou no chute aqui. Valeta russa de infect aí pra vocês. Ah, não deu em nada. Não deu em nada, então... É, eu não consegui usar, né? Foi ataque mágico, então. É porque as cores estão... Do meu monitor não tá muito boas, né? Ah, eu fiquei pensando... Por que que o meu OF morreu, tá certo? Esse aqui também gosta de morrer. É, proliferar tá nerfado. Não, não. Claro, claro. Ele é alvo válido, mas eu não entendi por que que eu... Por que que tava... Sei lá, eu tava clicando e não tava mudando de cor, sabe? Foi basicamente isso. Ou mudou de cor e... Sei lá, não... Por causa das cores do monitor, eu não tava conseguindo identificar, né? Essa mudança. Acho que agora o Burt começa a atacar. Nossa, bateu com o Elfo. 1 barra 1. Não, calma, vai... Nossa Senhora, mas... Pra que essa agressividade toda, Burt? Que que eu te fiz, cara? Muitas carnes na mão. Chama-se inveja. Não, só de leve aqui, só... Mas pegou a paz momentânea, depois não vai poder bater mais, né? Pegou a paz momentânea? Pegou, hein? Caramba. Não tinha visto essa. É, tem que aproveitar, né? Ué, depois não vai poder bater, eu vou dar um dano legal nele. E pronto, hein? Porque pra mim, o dano de vida, eu não me preocupo, não. O que me preocupa é o dano de infect, então... Desbloqueador aqui, justo. O maluco é da guerra. Batendo com a Priest? Qual a Priest? Ah, a Priest of Titania? Eu tenho um milhão de mana, hein? Eu não vou gerar mana. Não tem o que fazer, né? Com a mana. Só é o Isha que vai ficar pra ganhar a vida aqui. Vamos ter uma liga? Ainda hoje, Live & Write perguntou? Vamos, vamos no... Vamos, a gente vai... Todo mundo dormir e sonhar com uma liga aí na Live. Esse jogo, normalmente, na parte do comando, demora umas duas horas. Nossa! Fechou o ciclo do mal-caratismo. Urza's Tower. É sério? É, tu já vê, né? Team Rangers? Ninja Jiraya? Olha lá, tanto de bicho na mão. É, acho que esse... Não sei quanto de dano que deu. Ficou, pô, vou deixar uns bloqueios aqui agora. Ah, também levei 31 de dano? 21 de dano, sei lá. Suave, suave. Como é que o Hudson tá aí nesse jogo? Espirar através de aparelho, por enquanto. Bastante. Ah, ele consegue roubar o Monarca, pelo menos. Ah, não, eu pensei nisso também. Ah... Ele tem que colocar uns emotes novos na Live. Que é a do Better TV. Acho que eu vou colocar pra amanhã. Dupla Vigilância, é. Golpe Duplo Vigilância. Ah... Vira pro outro lado. Fica de começar pra baixo, quando o ataque. Tá um mortal. Acho que naquela hora do proliferar, você tem que clicar nos personagens, confirmar que você quer fazer o efeito, e depois você clica nas permanentes, ou no jogador pra aumentar. Entendi. Entendi. Ó que audacioso, batendo dois de infecting, dois... Vou fazer aí as 62 de vida, vou cobrar, hein, nessas dois de vida. Sei lá, vai que tem uma remoção aí. Ah, não, mas é, nessa situação do jogo, o Monarca, pra mim, é um de menos, por enquanto. Pra pegar, eu pego, se eu quiser, também. Caramba! Ué, o Autante bicho na mesa, hein? Você tem dois, então isso aí é o de menos, se preocupar agora. Ah... Beleza. Comprado, Bounders. Aí já é mesmo. Nossa, é verdade, você tem um vermelho, você pode fazer aquele 5 de dano entre as estruturas que não voam, cara. Eu não me importaria, nem um pouco. Eu também não. Não? Ah, meus bichos daqui a pouco já tá grande, né? É daqui a pouco? Daqui a pouco, tá bom. Vamos ver o que a gente vai comprar agora. Tô sentindo um bom sentimento do topo do deck. Caramba! Não é que é mesmo? Se vocês andularam isso aqui, já tô mal aqui, né? Ah, não. Não! Chamou o caldo, velho. Chamou o caldo, velho. Prêmio. Olha aí, pra 3. Ali tem a mana da paz momentânea, né? É, essa paz momentânea aqui vai ficar aqui. Nunca vou deixar mais... É, vou forçar aqui, peraí. Não precisa, Bert. Pega o monarca do cara, ó. É, tá bem. Eu vou fazer os dois aí. Não, mas se você atacar em mim, você não vai pegar o monarca do cara. Mas se eu tiver o monarca na mão... Aí pode ser que você pegue o monarca do cara. O que acontece se o Hudson sair do jogo? Eu acho que aí o monarca sai. Tipo, agora sim. Eu acho que tipo... É, o monarca tá na dele, eu acho que talvez saia. Porque o controlador do monarca não está mais no jogo. Bate em mim. Ah, não. O dinossauro... Bate o dinossauro em mim. Tá em mim, deixa eu ver. Ah, não. O dinossauro vai passar sorrindo aqui. E aí, eu vou ter que bater no Weber desse jeito. Tô preparado aqui pra bloquear, Bert. Não é por nada não. Tô tentando parar pra atacar. E agora com o monarca, eu tô de volta aí. Tá, eu vou tentar de novo aqui o proliferar. Eu não sei se vai funcionar. E eu não recomendaria, vai. Não, mas você... Pelo que eu entendi, você tem que clicar nos oponentes pra falar onde você quer fazer o efeito. Aí depois, acho que ele dá o... Em que você quer proliferar. Se eu não me engano, é isso. Vamos lá. Tá na pilha. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar o computador aqui do monitor pra ver se muda alguma coisa. Que agora, você selecionou um real vini. É que eu... Ah, eu não tô conseguindo de novo. Não, mas você tem que só clicar neles e depois confirma, não é não? Porque se tá alaranjado, quer dizer que você escolheu uma como uma, não é isso? Não, não. Eu não sei por que que não tá clicando. De novo. Só se... For no ícone. É alguma coisa que eu tenho que clicar. Algum ponto da tela que eu tenho que clicar que eu não tô conseguindo. Clica no... Onde tá o... Tendo o poison, não é não? Será o esse? É. Eu tô tentando. Clica onde tem o poison, mas não tá... Não tá indo também. Tá, eu acho que agora foi. Chute. Clica no meu bicho com marcador pra testar aí. Ah, vamos lá. Não deu. Ah, tá difícil, mano. Tá difícil. É... Você está morto agora, hein, galera. Mas... O weber não sabe como que faz. É, exatamente. Vou dar essa chance aí pra vocês. Não, a gente... O pessoal do chat tá vendo, né? Não é... Não tem o que fazer. Eu cliquei e já não foi. Não. Aí você vai ter que montar aquele UG, palpe, proliferente pra aprender. Aí eu não tenho. Não, mas no X1 eu consigo. O problema tá sendo no... No... No multiplayer, né? No X1 eu consigo. Acho que já se vacinaram. Que a gente já se vacinou aí. Na mesa. Aqui no Rio, se tudo é certo, a minha esposa vai no final do mês de julho e eu no começo de agosto. Primeira semana. Olha aí. Aqui já tá em 43, eu acho, essa semana. A gente tá em 43 também. 40 e poucos. E o Bert? Não, ainda não. O meu tá em 48, 49, alguma coisa também. A gente tá... Então vamos lá. Então... Eu esqueci de ganhar a vida, porque eu fui... Joguei bem. Nem precisa. Não. O único que provavelmente mata agora o Bert é o Weber, né? Tu mata também, Vini. Se tu tiver algum... Tipo... Mas daí tu tem que ter colocado uma forma de matar no teu deck. Saca? Então... O meu deck era pra ter mana e bichão. Veio mana. Bichão não. Não, não. Mas pera aí, pera aí. Calma lá. Calma lá. Tipo... Tu tem um deck com gosto de Flicker. Tá? Tu... Tu... Tu sabe, né? Que tu pode colocar, tipo, alguma coisa assim... Mila 2 quando entra no campo. Ou... Sim, sim. Eu tenho um negocinho, sim. É disso que eu tô falando, entendeu? É opção 2. Eu não sou o único que pode matar o Bert. A menos que o teu deck não tenha essas cartas. Eu acharia muito... Pouco provável também. Deck de Alpha com Infect? Exatamente. Por causa do fim. The Fang Better. Deck de Infect com alguns Elfos. Exatamente. Opa, tá na minha prioridade. Perdão, perdão, perdão. É que eu tô contra um Affinity aqui no pauper. Não tá muito fácil, não. Como é que tá, tipo, Vitor? Consegue jogar vários partidos ao mesmo tempo? Sim. Tem lá... Não, menino, tá... Peraí, já... As vezes eu também jogo, mas eu jogo de Burner, então é bem mais tranquilo. Aham, é mesmo. O que que tá assistindo de bom aí, Hudson? É lá em Order, que minha esposa tá vendo aqui. É porque o fone, ele é... Não tem microfone, acaba pegando o som ambiente. Vai, tá sério, que eu não vi, mas já ouvi falar. Cadastrem os decks? Tá cadastrado, Betão, na... Tu tem algum recado pra passar aí, Betão? Do... Dos artigos? Esse é até o momento de brilhar. De preferência na Card Selmy, tá? Todo mundo cadastrado aqui, né? Todo mundo cadastrou o deck na Card Selmy, né? É, tem que cadastrar pra jogar, né? Tá me batendo? Ah, não. Só acerte, só. Continua com o Monarca, aí sim, hein. Eu peguei a ajuda do Betão lá pra poder fazer aqui a lista. Pedi lá, pô, me arranja aí umas listas maneiras, né? Aí tirei umas ideias. E aí? Betão é o cara do proper commander aí. Mas eu acho que um 30 de vida fica mais dinâmico. Gustavo Hatch valeu pelo follow. E 40 de vida vai muito, tipo... Os decks vai muito pro controle, né? Todos. Eu sinto, assim, sabe? Todos os decks tem que ir meio que pro controle, né? Porque tem muita vida pra trabalhar. Não tem essa... Esse fator vida não... É irrelevante, assim, com 40. No meu ponto de vista, né? Nosso site oficial do Pauper é o IDH Brasil. Lá na card Selmy sobre o Pauper Commander. Boa. Site bom, pode entrar. Manda o link aí. Betão, do site. Pra galera dar uma olhada. Eu também, né? Um belo ponto de vista, mas totalmente equivocado. Ô, Weber. Só respondendo o que você me perguntou. Eu tenho dois monitores, né? Aham. Aí eu jogo... Uma partida em cada monitor. Ah, entendi. Quando tu streamava, era útil, né? Esses dois monitores. Sim, sim. Eu também. Só que um monitor fica no... Vendo chat, outro vendo o jogo. O problema é que o PCzinho já não tá muito... Tão feliz com isso, não. Qual é a configuração aí do PC. Tem 10 de vida, 4 de infect. É porque o Weber tá deixando vocês vivos aí. É, tô dando uma chance. Aproveitem. Não, vou fazer diferente. É porque é meu notebook de 2013, alguma coisa assim. Eita. É, é bem antiguinho mesmo. Vou pegar duas florestas, colocar em jogo virado. Só pra ter uma noção, ó. Aqui no jogo eu tô com quase 10 minutos de diferença de vocês. E no jogo do Pauper eu tô 8 minutos atrás. Nossa, agora que eu vi, né? Eu te marcou bem no dia que é a gameplay de Commander Pauper. Por volta das 19. Acesse o canal do Twitch. Segui lá eles hoje. Ô, mas ô, Betão. Olha aqui. Pera aí, vamos lá. Ah, deixa eu dar o ok aqui. Pera aí, foi mal. Tá aqui, ó. Pauper Commander, vírgula. CMD Pauper, vírgula. P-E-D-H, vírgula. P-D-H, vírgula. Vamos jogar. Faltou o mais importante, né? O nome mais importante. Que é o Pau Példer. Inclusive, a gente jogava a X1. Com o Commander Pauper aqui, em Porto Alegre. E era com 25 de vida. O bicho pegava. Aí tinha uma lista de banidas, que era o... Sabe qual comandante que era a banida? A Belliful Streaks. Porque pra X1 ela era muito forte. Vocês estão ligados que carta é essa? Entra, compra um carta, tem toque mortífero, aí morreu, faz de novo, entra e compra uma carta. É. Não, e usava ainda com arco longo, viridiano, sabe? Era bem forte. Um belo comandante. O B ainda. É, mas o meu comandante preferido é o líder da Falange. Ele era muito bom no X1. Tem muitos torneios com ele. Enquanto ali, o Real Vinho tá perigoso, comprou milhões de cartas e o cara comprou pelo menos... O Burt tá muito, muito encabulado comigo. Eu tô sobrevivendo aqui. Olha lá, oito que é, seis caras na mão. Tenho nem bicho aqui. Pô, ninguém mandou meu comandante. Pá, é isso. Nem descobriu o potencial dele, se vê se ele ia ser bom, não. Não tá aí. Na teoria tá rodando. Tem um penhado de elf na mesa. Vini, você deixa eu limpar a mesa? Mas vai maurrer todos? Ah, eu é. Tem um bicho sete, seis e cinco, seis ali. Eu não deixo... Não, eu deixo... Tranquilo. Porque tu é o Rook e tem azul e com mano aberto. Não, não. Fica tranquilo. Limpar a mesa... Tô tranquilão, mano. Estourar tudo aqui. Tem até medo dessa carta. Caramba. Zerar esse jogo, então. Olha que eu tenho mais um proliferar aqui. Mais uma tentativa pra tentar proliferar. Tá difícil. Deixa eu ganhar a vida aqui antes de... Qualquer coisa. Carta nova? Vamos ver. Eu tô colocando um affinity aqui de um por dano. Vamos, carrega nós, monarca preto. Essa carta é boa no commander, né, Danilo? Cês viram essa nova aura? Tu encanta uma permanente que não seja terreno e vira um treasure token. Muito boa. Tá atacando isso aqui, hein? Ela é muito boa. Ela é muito boa. Nerfadinho? Pior que pra commander, eu acho que ela é até melhor que um Oblivion Ring. Porque, tipo, tu transforma qualquer coisa, sabe? E se sair do campo... Deixa eu ver. Opa! Peraí, peraí. D-A-L-E. Dá-lê, hein? D-A-L-E. Dá-lê, Baiana. Dá-lê, mano. Valeu pelo Prime aí, mano. Oito meses. Pô, show de bola aí. Eu gostei da mulher do Google, Leandro. Dá-lê, tem dois. Beleza. Bom, vamos gerar essa roleta, então. Aproveitar aqui esse momento. Ah, é por isso que eu tô dando F6, né? Porque eu ainda tenho o Elfo de Lianuar ali que posso usar mana. Vamos gerar essa roleta, então. Dá-lhe o Baiano BR. Pessoal, eu acho que amanhã de manhã vai ter o sorteio do mês, hein? Já tamo no dia 1º de julho. Trazer um pouco. Mas. Ah, outra coisa, né? Uma outra coisa que eu queria aproveitar pra quem tá no chat. De um recado importante. O mês de julho vai ser bem importante pros torneios. Vai valer vaga no Pauper Masters. O teu também, né, Bert? Vai tá valendo vaga no Pauper Masters. O meu também vai valer. E no mês de julho a gente vai tentar algumas coisas de premiação novas. Então em breve eu falo mais sobre isso. Em breve eu falo mais. O mês de julho vai ter premiação boa em todos os torneios. Até o final. Então aí vamos... Esse mês de julho é o mês pra jogar torneio Pauper. Já aviso vocês. Tá, deixa eu pegar aqui o... O site que faz o sorteio. Você joga mal o baiano? Beleza. Só... Vamos lá então. Opa. Vamos lá então rapidamente. Enquanto eles vão jogando. Rapidinho, rapidinho. 3, 2, 1. Valendo. Vamos ver o que que vem de bom aí nessa roleta. 50 Staples Pauper. Muito bom. 5 de dano em tudo. Eita. O Bert tem que ter um Regenera aí, né? Não, vai morrer. Os dois bichos grandes vai ficar lá mesmo. E aí? Acho que agora vai. O cara jogava, mas faz tempo que parei. O trabalho tá consumindo bastante aí. Só fico nas lives. Opa. Tá bom, tá bom. Falta a apresentação. Agora, polifera agora, hein? Polifera os caras, moço. Calma, calma. Agora vai, gente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o seguinte. A fé, hein? Deixa eu ver se eu... Ó. Apareceu clicando no meu bicho lá. É, eu cliquei no teu bicho pra testar. Cara, eu não tô conseguindo. Eu não sei onde é que tem que clicar. Eu vou ter que espionar essa tela, hein? Vê o que que aparece. Dá uma ajuda aí, Bert. Pelo amor de Deus. Deixa eu ver o que que tá aparecendo aí. Ah, proliferar. Clique em qualquer número permanente do jogador. Corrido de bolinha. Tá, beleza. Amarelo é quando você clicou? Não, eu não cliquei. Já apareceu amarelo automático. Clica neles. Pra ver se aparece alguma coisa lá na... Ah, eu tô clicando em todos os pontos que dá pra clicar e não tá indo. Tá, clica no meu bicho pra ver o que que aparece. Não, Fran. Clica no meu bicho pra ver o que que aparece embaixo. Se ele só seleciona. Donnie. Pera aí, deixa eu tirar da tela. Deixa eu só ver como é que muda as cores. Olha, não tem como clicar, eu acho. Eu acho que é bug. Eu acho que é bug mesmo. Eu vou dar um marcador pro teu evil lane, Bert. Estranho. Clica no botão direito, não aparece nada. Agora foi. Agora foi. Oi. Aê. É que eu tenho que clicar em alguma criatura, eu acho. Esse que é o bug. Olha só. Ainda tentei salvar. Ah, não. Tá tranquilo aqui. É retornar ele pra zona de comando? Yes. Ah, o comando aí depois de muito tempo ele vai. Zerou o jogo. Eu salvei a bunda dos meus bichos pra não tomar 5. Mais 6. Nossa, eu fui olhar o deck, tinha pouco elf no deck, viu? Isso é preocupante. Uau, até o? É. Tipo, vem muito elf esse jogo já. Acho que tem pelo menos uns... Tem pelo menos uns 15 elf só no deck agora. Também foi os dois negócios. Os dois... Os dois boylaps do deck já foi embora. Se o 20 tiver custando 10, vai ser foda. Eu acho que tá custando 10. Vai, oponente, concede. Ganhei. Eu tenho um gourmand gaggle, você tem 5 de vida, tudo virado, obrigado. Agora eu vou concentrar no comando. Que não deixa de ser pauper. Com 2 minutos no relógio. O fim tá custando 10? Tá, né? Ah, não. Meu dedo do céu. Imagina um counter agora. Agora se falecer... E pior que essa não era jogada boa, mano, tudo bem. É, proliferar mais uma vez, GG, velho. GG é um, né? Não, era pra tá morto um deles já. Porque não tinha tomado esse doite warp aí, mas tá bom. Doite wipe aí foi justo. Ainda bem, né? Então vamos lá, fazer o comandante aqui agora. Vamos ver se eu vou achar elf. Ah, não. Ainda bem que no Popper tem alguns board wipes, né? Tipo, pra zerar uma mesa. Birch Warp? Alguém falou isso? Será? A mesa do board wipe. A Birch Wipe. Mas a mesa do board tava perigosa, Clorinha. Eita. Achei um elfo, é, ainda tá na média boa. Se achou um elfo, tá valendo. Aí, não baixou o elfo. Ah, não, tem que deixar a mana ali do... Do Vines? Vários terrenos. O realvínio ainda tem. Eita. Agora os pepeto agora, hein. Quem que é o monarca? É o... Tem que outro e o monarca. O edição. Cara, eu preciso comprar carta. Tá feia, minha mão. Nossa senhora. Porra, tem mais... Mais carta na mão que todo mundo. É, é completa. É a carta mais feia do mundo, e a mão tá feia. Todo mundo sem mão. E a mão tem que tá bonita, né. É. É, mas pelo menos é... A gente bate nele pra tentar tomar o monarca. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nossa, oito manas. O lá, o Max Crusher. Tava pensando exatamente nessa. Quando tu fez oito manas. Tipo, a mesa do Vini é uma viagem ao mundo, né. O problema é o Bert com 73 de vida. Ah, não. Tá tranquilo. Mas as permanentes não ficam, né. Lamog do braço. Pacifismo? Ah, é. Counter. Counter, fácil. Não tem. Não posso, não, morro. Quem vai te matar, ué. Tô com dez de vida só? E sim de infecting, esquece, não. Era brincadeira, viu. Você não precisa bater em mim, não. Senão você morre pro fim. Lembra não, hein. Pega o monarca de volta. Morreu e já vou mesmo. É. É, pega o monarca. Rouba o monarca e tira o Romarca da mesa pra ficar justo. O Romarca. O Romarca, é. O monarca tá com o Vini. É, vai tomar três, vai a sete só. Só. Atacando o turno, se não tiveram o sub-efeito de sedativos. É, quer ser. Agora tá pacificado, né. Ah, coloca na mão. É quase um Elfo da Floresta, mas... O Pilgrim da Planícies. É mesmo, dá pra usar Elfo da Floresta aqui. Essa carta é bem boa no Commander. Você tá me vendo? Pra eu poder ficar. Tá. Tem uma piscada aqui na internet. Por favor, não bate em mim, senhor. Eu sou trabalhador. É só três, Vini. Só três, Vini. Não, tem que levar, né. Fazer o quê? Lagou mesmo? Três só. Ah, que na verdade caiu a internet um tempo. Eu tenho como ganhar vida nesse deck? Acho que não. Muravem? Não tenho. Tenho sim. Ah, eu tenho sim. Tá na mão. Ah, se tu não tem Muravem nesse deck aí, tá errado, né. Tá errado, né. Eu pensei que tinha sido aqui. Cólera. Drado Monarca? Ó, o comandante, ó. Olha quem apareceu depois do... Entrou pra sete, pô. Se ele morrer de novo, ele não entra. Sete, paga nove pra entrar. O meu tá custando mais ou menos isso. Eu acho. Agora é... Eu acho que seis, só. Faz um zelphi pra ajudar. Se eu... Pensar aqui. Ah, não é. Não é aqui, não é aqui, não é aqui. E o fã não tem ninguém com marcador. Será que você vai dar conta que eu vou esperar? Aí você vai ter que colocar marcador que você tá vendo, você ouviu. Tô de veras arrependido de ter batido? Foi só seis, né. Eu ainda fui bozinho. Eu bati com o bicho 3-2 e depois eu botei o elefantinho, tá vendo? Sim, sim. Eu ia ter batido com quatro. Eu já tô agradecido por causa disso. Eu bati um a mais, né. Vamos lá, então. Bate em alguém que você não bateu no jogo ainda, o Heller. Pra bater, eu vou bater. É, bate, bate. Dá essa chance aí. Vini, dessa vez aí. Aproveita. Nossa, ele falou Vini e atacou. Eu achei que fosse em mim, cara. Ele falou assim, vou te dar essa chance. Vini. Aí virou criatura. Eu falei, perdi. Vamos comprar umas cartinhas aqui, né. Justo. Pelo menos eu comprei nenhum elfo. Isso é bom, né. É bom. Eu gosto. Brincadeira. Não bate em mim, não. Foi ruim. Foi uma pena pra você. Eu falo o que você quiser ouvir. Pra não baterem em mim. Deixa. Aqueles bem desesperados, né. Tá com muito delay agora ou não? Acho que voltou ao normal, né. 100%. Quase maior que eu vou gastar isso aqui. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não vou fazer ele agora, não. E aí, acho que vale a pena investir em um afim de pauper atualmente? Vale. Com certeza. O ban tá muito perto? O ban tá muito perto, mas vale mesmo assim. O afim de vai ficar forte depois do ban. Não é um deck que vai ficar fraco, não. Claro, só se eles avacalharem, né. Não vai ser essa. Mas é um troca-troca de Monarca essa partida. O Monarca tá vendo o jogo pra caramba, né. Sim. Vou fazer mais na longa. Um drag no Monarca. Um drag no Monarca. Só na boa aí, né, Bert? Só na boa aqui. Acho que tem muito land nesse deck aqui. Olha, uma carta boa. Eu tinha muito ramp, mas não tava fazendo nada. Acho que dá pra diminuir uns dois terrenos apenas. Tá bom. Boa, Andy. Beleza. Beleza. Eita. Esse é bom. Vem um fog aí, por favor. Nossa. Meu Deus. Não, fog já tá na mão dele lá, velho. Ó, Monarca, hein. Agora eu vou bater nele. Baralho. Bom de monstro. Vou ter que te atacar, Vini. Se isso aí... É. É bom que... É muito bom. Esse Storm. Não, não. Era isso que eu falei. Não foi isso que eu falei. Não foi isso que eu falei, meu amor. Eu falei que se banirem... Se banirem o Galvanic Relay, tipo, como uma opção pra banir o Storm, eu vou jogar o Storm a semana inteira. Tipo, se deixaram o Shatterstorm e banirem só o Galvanic Relay. Foi isso que eu disse. Baixou o terreno. Nossa, não para de baixar coisa e comprar carta. Meu Deus. É. Ele tem... Comprou 20 cartas a mais que você. Vim melhor comandante. Disparado, né, Edu? 20 cartas a mais. Esse que eu fiz um list de Stompid ainda. Não servei pra nada, né? Vamos ficar defensivo agora, né? Olha aí. Eu tô precisando do Monarca, Vinho. Pode baixar qualquer criatura que ganhe. Não precisa bater em mim. Pode bater nele, hein? Não precisa. Pra que agressividade desse jeito? Bert, do céu. Que nada aí. Sem querer eu posso dar mais dois e mais dois pro bicho dele, né? Às vezes, na conversa, nós resolvemos os problemas, entendeu? Não precisamos partir pra ignorância. Você resolve, às vezes, não. Vai usar até decidir o banheiro de fato. Exatamente. Mas é que vai demorar tudo, né? Tudo demora. Tudo é um processo muito demorado. Pra acontecer. Nossa, agora que eu vi essa sinergia aí, né? Combo. Por que que tem os triggers? Porque ele exilou duas cartas e ainda exilou o Sentinels Lies. Caramba. Nossa. Ah, sim. Tipo, quando sai as duas primeiras, faz uma ficha. Daí, quando sai do coisa, faz outra. Ué, não tinha que ter saído. Isso, é isso aí mesmo. Ué, mas não era pra ter saído... Não era pra ter feito três fichas? Não, porque... É tão boa a carta. Não. Sai ao mesmo tempo as cartas, entendeu? Não, acho que... Porque saíram o Sentinels Lies. É quando um ou mais. Não, então, mas é quando... É, um ou mais. Ah, tá. Então, entregou um do Sentinels e um das duas exiladas. É porque você exila as duas pra castar. Aí o outro sai depois. Cara, ainda pensei, né? Ah, eu vou trazer o fim. Eu vou jogar de fim pra tentar ver se a mesa acaba meio rápido e tal. Já tamo em uma hora e meia, pessoal. Não, mas era pra você ter matado um. Entendeu? Era. Aí a pessoa que você não matou, ela deu o Bird Warp na mesa. Não fez diferença o Maul te trollar aí. Se o Maul não tivesse te trollado, o Bert já teria ganho na mesa, já. É, acho que se eu tivesse matado o Hudson, o Bert me erra, né? Porque o Bert me mataria e depois ficaria só pra ele te matar. Não, isso tem as paz aí, mano. Porque o Bert... Oi? A gente vai ter um cachorrinho em dois de dois. Você deixa passar? Só pra me pegar o... Senão eu vou bater com o bicho quatro e que vai passar. Qual bicho quatro que vai passar? Aí você... Aí... Mas nenhum bicho vai passar. Mas, ó, é brincadeira. Só dois... Ah, o duro que eu tô com sete de vida, cara. É, ué. Vai a cinco aí. Você acha que eu vou dar mais dois, mais dois pro cachorro dele? Jamais ia fazer isso. É verdade. Deixa aqui, deixa aqui. Ó, eu vou passar essa vez, só. Não, passa, bate voando. Tante bicho quatro que você tem, vem matar os bichos dele, hein. Não tem nada que voa. Não tem? É espírito que não voa. É espírito que não voa? Ah, tá difícil. Esse espírito terrestre é o assuntado, né? Camisa 10, 10. Bate, bate. Mas o Webber vai bater. Bota fé nele. Vou bater. Vai não, velho. O problema do Webber é se ele... Se ele proliferar, se ele proliferar, eu tô ferrado. Tiver o quê? Não, o problema é nem proliferar. O problema é ele conseguir proliferar, tá vendo? Agora já aprendi. Agora já aprendi. Um pouco tarde, talvez. Caraca, e esse bicho novo que saiu ainda aí? Tá atacando o Webber? Quatro, dois. Os dois? Até cheirou um pouco de vida, né? Caramba, vou lembrar. Bloquei aí pra eu pampar seu bicho. Vou bloquear. Tem medo. Tá, né? Ah, eu vou bater um no Real Vini. Vamos ver se ele vai tomar. Ah, eu vou ter que levar, né? Eu queria bloquear de o Lamog Scrusher, mas aparentemente ele não tá muito afim, não. Ele é da Amizade. Sim. Agora vai dar o Chefão. Agora o Chefão vai dar aqui. Hum, interessante. Tá, vou ajudar o Bert, colocando um Elfo. Boa. Você me ajuda, eu te ajudo. É o jeito que funciona. Não, mas eu não falei que vou te ajudar por completo, Bert. Eu vou te ajudar pela metade, que eu vou bater em ti agora. Eu acho. Eu batei, fica à vontade. Eu acho válido. É, eu falei. Nossa, imagina se o Vini tem um destruição de encantamento. O que eu destruiria? Ah, não sei. Pensa aí. Destruição de encantamento. É, se o comandante dele morrer agora, ele não vai caçar esse comandante tão cedo. Ah, verdade. Pacifismo, né? Verdade, né? Imagina se eu tenho na mão. Eu tenho na mão. Você tem na mão? Tenho. Agora eu vou falar que eu tenho. Eu vou falar que eu tenho. Vou falar que eu tenho, sabe? Agora se é verdade ou não, eu não posso falar. Agora o comandante do Weber. Vai demorar. Ah, dá as caras de novo. O Barber é isso. Agora, quando proliferar, pelo menos... Pelo menos... Nossa senhora. Tá grande. Tá grande. Mas ela morre. Pensa numa... É... Aranha nervosa. Pois é, cadê o invigorante, né, Edu? Faltou, faltou. Tá no deck. Tá no deck, só que eu não comprei. Infelizmente. Passar aqui. Passar aqui. Mas vamos ver se ele... Acharaz Elros. Qual o esquilinho? Esquilo Lenda? Ah, sim. Eu tinha que ter um Sprout Swarm. Brilharia demais aqui. O deck do Bert também tinha que usar Sprout Swarm. O deck do Vinho também. Eu não faço ideia que seja. Eu não sei o que que é. Você não conhece essa carta? É aquela com buyback. Ela é bem boa. Ah, que faz o bichinho 1 barra 1? É. Faz token e tem buyback. Terceira-seira na mesa aí. Já é uma parte do combo aí, né? Eu vou ter druid. Também é uma parte do combo, quase. É. Faltou o Rip and the Graves aqui, né? Tá no deck, tá no deck. Tem aquela também que volta X. Ela é boa também. Tá ligado? Acho que é duas pretas e X, né? Aham. Nessa eu acho que eu nem tenho essa carta. Mas eu tenho outras cartas que volta também, mas... Não sei, não. Entendi. Só passa agora. É o Vini sobrevivendo mais de uma rodada. Graças a Deus. Vocês estão batendo na pessoa errada. Mas agora o Vini já tem uma força de blocos ali, né? Pesada. E o bom que, dependendo do seu esforço, ele ainda tem a paz momentânea. É verdade. Uma mana comprando duas, eu acho válido. Como que tu fez isso? Ah, sim. Uma, Dante. Mas como... Como que ele fez isso? Eu sacrifiquei o... O Lamax Quasher pra diminuir o custo. Ah, tá. Mas comprar uma só, né? É, uma só. Eu falei errado. Importante essa correção aí. Uma azul. Esse voa agora. É, esse eu tô protegidinho um pouco. É, já tem alcance ali também. O problema é dar um embloqueado aí, né? Tá. Jogar uma liga depois, então. Bora. Uma liga de Commander Pop. Deve ser uma delícia. Eita. Uh, o casquete. Agora ferrou. Forceful Denial. Nossa. Que merda, hein? Que merda, hein? Não, o pessoal é positivo. Tu pode anular teu próprio Colossus pra fazer Cascata. É, eu vou fazer. É, eu vou fazer isso. Caramba. Existe um counter de 5 mana com Cascata? E aí, Wizards? Qual que é o seu problema? Opa, mais um Elf. Agradecemos. Aí, tamo junto aí, ó. Trocou um 7x7 por um barra 1. Boa troca. Mas limpei o deck. Limpou o deck. Tá. O G Cascate. É, esse counter aí eu não conhecia, não. Eu pensei em comprar esse Arcane Cinete, mas eu falei, ah, não vou investir, não. Comprar só o Command Tower, que o medo era zicar de um ano. É, e a Command Tower é bem mais barata, né? É, bem mais barata. Mas o Cinete tá baratinho, pô. Assim, não tá barato como a Command Tower, mas o Cinete é, tipo... Pelo menos tava, a 30 centavos que eu comprei. Ah, não, com uma D0. Não estou a fim de bater. Eu sou da Paz. Vai lá, o último, deixa o cara. Literalmente, né? Literalmente da Paz. Deixa não, moça. Você vai comprar uma marca, pega de volta. Eu vou fazer alguma coisa ali. Eles iam na card sante, coloca o marcador nele. Aí vai fazer um bicho, hein? Começar a preferar os bichos. Nossa! Agora que eu vi a sinergia. Muito boa. Essa sinergia no draft aí, muito forte. Aham. É bom, tipo... Vocês já viram o vídeo do The Professor falando sobre Larry Hold? Não vi. Ali, peraí, ele usa uma relíquia, só sucessos. Porque pode fazer em si mesmo, então turn ele... Não, veio cedo essa carta que eu comprei aqui. Veio cedo. Deixa eu mandar pra vocês aqui. Larry Hold, Tolarian, Community, Wallet. Olha só. Muito bom esse vídeo. Tipo, basicamente ele fala sobre como que Larry Hold consertou os problemas da Corboros no Commander. Mandar o link pra quem quiser ver também. Mandou no Discord? Mandei no chat do Twitch. Sem cara da mão dá pra ir lá, Rui. Deixa eu aumentar o board. Eu vou ter que fazer alguma coisa agora. Você tem que tirar a parte momentânea do helpin pra gente bater nele, né? Fada que fada é tirar essa parte momentânea. É, velho. Tem que forçar, velho. Não tiramos antes, agora não tira mais. Tem descarte aqui. Agora vem. O que que tem no meu deck ainda? Tem muita coisa pra comprar ainda aqui. Eu vou ter que fazer isso. Fazer isso. Passar. Não, não. Não, ele vai bater em mim com tudo. Caramba. Eu queria beber água, mas não dá tempo. O trigger toda hora rola aqui. Não, o jogo tá frenético. Nossa! Vou ter que fazer isso. Vai ter que fazer isso. Vou ter que fazer isso. É que você dança, tu? Pior que ele não tá errado, não. Um proliferar, tá ligado? Ele tá morto. Ó, mas o deck do Bert tinha que ter o proliferar também, né, Bert? Ah, não. Eu, tipo, montei só aquelas cartas que eu tinha. Eu nem... Você não tem proliferar? Não tenho aí. Não tem na Poo. Eu peguei minha Poo e montei. A única carta que eu comprei foi o Harald, que eu não tinha. E o comando e tal, o resto, ah, vai o que tem. Eu não vou me esforçar muito. Nossa! Ele vai esforçar mesmo, hein? Sacanagem. Agora já vai... É isso aí, tô irmão. Porque se for não era, já era. Quando é que tá dando 24? O Evers tá batendo, então? Olha, acho que já foi... Acho que já foi. Acho que foi. Nem preciso do Harald. De novo. Pô, cadê o teu comandante? Tá ali na faca. Eu não tô batendo aqui não. Ah, tá, tá. Entendi. E o Bert ainda pode pumpar o bicho do cara. Ah, acho que deve estar matando, né? Eu acho que tá matando. Mas se não tivesse... Não consegui levar nem nada aqui, né? Se eu bloqueio alguém, eu posso pumpar, né? Ah, é verdade. Caramba, vamos lá, então. Não pode bater no streamer, não, hein? É, não. Pois é, tem essa regra aí. É, pai. O streamer sempre tem que ganhar, senão não faz novos leers. Eu não queria comprar um Snuff Out aqui. Um Snuff Out aqui. Não, não, não. No Pauper. Porque o cara fez uma... Aquela lenda de artefato branco e um Glint Hall. Que eu volto de dois Delvers. Aham. E um Snuff Out seria fantástico. Sim. Mas não achei. Não achou. Vixe. Eu bloqueei os 5-3 aí, Bert. Se quiser... Não, não chegou a prioridade pra mim. Tá no... Ou sem querer eu cliquei, mas eu não... Porque aqui tá na prioridade no Take Out. Eu queria usar o Rally agora. Eu queria depois usar no Vini. Só que se eu não uso agora e vem... Proliferar ali, eu acho que... Ah, na teoria você jogou certo aí. Não, mas tu tá me matando ou não? Acho que tu tá. Agora não. Não. Não, porque vai passar 30. Passou 30. Ah, pessoal. Fica 2. Fica 2. O Bert agora tem duas opções. Mesmo que o... Ou ele mata a tua criatura ou ele me mata. Tem que convencer o Bert aí me matar. E o Bert tava pulando agora há pouco e não atacando o streamer aí. É. Não, ele vai recaptolar o Rallyu. Beleza. Vai recaptolar o Rallyu. É. Não, mas nada que o... Nada que o Vini não possa resolver, né, Vini? Previnei, ui. É, Vini. Eita, o cara tá me atacando aqui no pauper, mano. O cara tá me atacando aqui, véi. Putz. Vini foca aqui no jogo. Porque assim... Porque assim... Tem uma coisa que tu pode fazer. Eu me certifiquei aqui, ó... De que... Não estou morrendo. Cara, eu cliquei... Eu passei o mouse umas 5 vezes em cada criatura pra ver se tava vindo em mim esse ataque. Nenhum tá vindo em mim, graças a Deus, né? Firme e forte aí na luta. Ainda fez mais coisa. Ah! Ó, mas você criou uma shapeshifter. Aonde? Acho que não tô vendo algo disso. O... No... No bicho do Del... Foi no bicho. Senão eu vou perder o meu cachorrinho. Olha lá, que traição. É, eu tinha que ver pra ver se eu tinha que sacrificar com o bicho do Ciro. Que era dos bichos. Olha lá, era os bichos ali do Vinhedo Real Vini, moço. É só um cachorro. Não, mas é sentimental, pô. É um cachorro. É um lobo. É, eu tenho recebido a prioridade pra bloquear. Também, né? Se tivesse vindo em mim, então. F. Tentamos, tentamos. O outro que faz pra tirar o wyvern aqui, pra aumentar mesmo. Clica no menuzinho. Se não fosse o infect, até... Eu até ia do Vini, mas foda o infect. Não, você tá com um de infect, então... Você jogou sempre. Comandre, é muito engraçado. Tipo assim, eu tô com todo o meu lado da mesa. E não consigo, tipo... Diminuir nada. Não. Bizarro. Quando você é o... Que morreu, no caso, não pode. Mas eu acho que se você sair da mesa e voltar... Talvez fique normal pra você. Tipo, você sai da partida e entra pra assistir, tá ligado? O resultado do palpite é perder, mo. Ah, o Bert. Em mim não, Bert. Ah, eu vou ter que tirar a paz, senão eu não ganho, hein? Eu ainda posso tomar um dano ali. Caramba. É, eu tenho que levar dois bichos. Dois vão bloqueando, né? Sim. Faltou a Kyrian pro Bert. É, não veio. Ele tem... Death Punch? Se tiver Death Punch... Não, é só tem um... Ah, tá ele pagando, ó. Nossa. Ela não morreu, hein? Se tivesse bloqueado, eu... Diferente da... Ah, tinha que jogar com dois grandes. É porque tem os seus elfos, entendeu? Eu também nem contei, só bati. Eu falei, ah, tem... Eu vi dois elfos ali. Eu acho que dois dá. Ah, o Vini só quer comprar carta. Só. Onde é que foi feito pra isso? Gol. Quem é que fez gol no Brasil? Ah, tem jogo do Brasil. Caramba. Foi do Flamengo? Nem sei qual que é. O Flamengo meio que não importa. Putz, eu nem vi qual carta eu vi com o Delver. Como que eu faço pra ver qual carta eu vi com o Delver? É, só... Eu vou ler pra você aqui. Você revelou ou não? Não, é no negócio aqui, ó. Vou revelar, mas eu nem sei o que eu revelei. Ah, revelei um Delver com o Delver. Ah, vou fazer o seguinte. Vou ganhar um pouquinho de vida aqui, graças a Deus. Olha o Moral, né? E é a seleção Flamengo? Entendi. Três, quatro, cinco. Nemônico, uau. É, agora eu ia começar uma putaria, né? Ah, defesa pro seu Moraz. Ah, o Flickr. O Flickr. Oi, revelou um Eldrazo, sete, oito. Agora que o bicho pega. Agora vai dar merda. Porque descobriu que ele era o assassino e não queria sua carreira ligar um condenado. Eu não acredito que venha a gravadora. Cadê a Relíquid, pra gente? Olha lá. Pois é. Olha o Bicho Santuário aí. Voltou pro topo. Forceful Denial. Nossa. Pegou uma cascada ainda. Não sei, mas por que a Relíquid é? Uma vez assassino, sempre assassino. Você é um bom católico. E tem um monarca. Caramba. Eu não sou. É, pessoal. Eu acho que aqui... Deu ruim aí pra galera. Claro. O Vini tem 47 no deck. Se ele vai conseguir matar, daí são outras 500. O que vocês acham? Ele também tá com 27 minutos, né? 27 minutos. Tem como ganhar no tempo ou no deck. Fez um reaping. Voltando aí, três coisas. Vamos ver aqui que o Bert vai voltar. Voltou a Thorn. O que é mais? O que vai ganhar o marcador, provavelmente? Evil Endenizing. E... E o Zalane Huntmaster. Só as cartas boas, né? Beleza, então. No turno do Hudson. Você tá com uma quantidade boa de espíritos na mesa. E o Bert tá com uma quantidade boa de vida, né? É, aguenta umas porradas por enquanto. Vou aguentar um pouquinho depois. O que esse bicho faz? Faltou o Infect. Deu uma carta, eu saí das Cranhões, tá bom? Nessa mesa. O baralho dele é legal, hein? A ideia. Tem outro bicho que comba. Você quer da mesma edição? Ah, tem várias cartas da mesma edição. Master Scout. Nossa, esse é brabo. Volta uma... Artefato ou Encantamento. Ah, exilou uma criatura do cemitério. Pode retornar o artefato e o Encantamento do cemitério. Ele vai fazer outro bicho. Não, ele volta. Não tem nada no cemitério, tem? Ah, tem. Tava vendo a exilie, a zona de exilie. Deixa eu aproveitar que... Vai demorar um pouquinho pra acabar aqui, talvez. Vou colocar um sorteio aí. Pra galera. Deixa eu ver se o Nightbot tá funcionando. Você não consegue sair da tela e colocar pra assistir, não? Faz o seguinte, ó. Porque se você sai do jogo... É porque, por enquanto, você tá no jogo, né? Uhum. Eu acho que se você sair e colocar pra assistir... Eu não sei se dá pra assistir quando é Commander. Ou só aceita quatro pessoas. Foi lá. Deixa eu ver. We apologize for the inconvenience. Deu ruim. Fechou o mal. Ele não deixa voltar pra própria partida, talvez. Ué, mas... Como assim, bugou, ué? Ah. O mal é desse. Deixa eu colocar pra transmitir aqui. Parabéns, mal. Isso. Uma boa opção. Manda aí que eu coloco na tela. Quem quiser ver a mão do Bert, é só clicar ali, né? Não, tô brincando. Beleza. Não, mas minha mão é as três cartas que eu acabei de botar. Fica bom aqui a tela pra vocês verem? Vamos mandar expandir a tela pra vocês. É melhor do que nada, por enquanto. Não, tá ótimo. Tá bom aí, galera? Nossa, é muito trigger. Eu só queria achar uma cartinha só, mano. Uma só, cara. Para com isso, hein? Eu também. Tinha várias cartinhas que eu queria uma só. Cara, 52 cartas eu não achei ela. É. É o que eu digo. Agora que eu comprei uma coisa com sacrifício... Ô, Vini, deixa eu pegar o Monarca aí, só pra essa rodada. Mas quanto você vai bater em mim? Dois, né? Eu posso bater... Não, não tem nada com dois. Eu vou ter que bater com o Comandante. Não, com o Comandante. Não, beleza. Se tu não bloquear... Não, não vou bloquear. Mas o que eu ganho em troca? Eu já vi essa história aí. É só bater aqui. Eu bato com tudo, moço. Aí você pega o Monarca aí. Se eu não tirar a paz momentânea dele, ele vai ganhar com o Mano. Porque ele já tem o Flash Whisper na mão. Tem a paz momentânea. Já tem uma peça do Tron. Moço, o cara que tem a peça do Tron não é bom caráter não, né? Verdade. Bate com tudo e depois ele gasta essa paz momentânea. Não com tudo. Com os bichos que matam os bichos dele. Você só perde os espíritos. Mas se vocês não tiverem remoção de cemitério, vocês sabem que eu basicamente tenho infinito, né? Moment's Peace. Não, senão não. Ou se a gente vai remolção pra matar seus bichos, né? Agora não tem, né? As três caras, todo mundo sabe. É. Eu vi tudo de você. Você era um peito. Cheirava bebida. Cheirava bebida. Cheirava bebida. Ah, eu vou bater só com... Vou bater só com o Kittorys então, hein, Vim. Beleza. Kittorys? É que como eu nunca achei o Kittorys, eu não vou conseguir bloquear, mano. Deixa eu ver quem ele tá batendo, realmente. Bateu com o Kittorys. Kittorys? Você tá travando demais meu mal, cara. Aguenta firme aí, mal. Pelo amor de Deus, o jogo tá ganho. Isso me lembra quando a gente jogava de trono no IRL. Essa board aqui, tipo, com uma barreira, ghost flicker, o bichinho de monarca ali, porque quando eu jogava, quando eu jogava, quando é que ele ainda jogava. Tem que usar Crop Rotation e Speed Show Mech. Tem? Os dois? Tem os dois. Só não veio. Aham. Uncensored Searings. Nossa, esse daí... Não porque eu uso muita coisa colorida, né? Sim. Tem aquele que paga 4 e pega um terreno, né, do deck também. Pode ser um LD também, sabe? Uhum. Essa aí ele podia estar usando também. Só um Elfim de boa aqui. Cate page. Acho que o Vino não gostou de um Elfim de boa, só. Nature's Clank. Mas ele mentiu. Nossa. Ele se drogou de novo e matou o jornalismo durante a condicional do... Qual o alvo? Vou dar 4 de vida pro Hudson. Ele me bate 2, eu dou vida pra ele, mano. Tá vendo como as coisas são ingratas? Eu falando pretinho, bateu tudo, mas não. Ah, legal. Agora não tem drama. Cool. Segunda-feira, 12 de abril. Ah, mas esse bonders aí trabalhou, né? É, fez o trabalho dele. Liz Alana Huntmaster. O que mais? Aí, ó, Bert, eu não sou mais o monarca, hein? Você tem que bater no cara que é o monarca. Ah, não, você vai ficar monarca agora. Vou bater em C pra fazer você gastar aí, velho. Ô, louco. Baixou o mascarado. Nossa, esses daí podem ser bons, hein? Eita. Ô, louco. Isso é sacanagem. Eu achando que ele ia exilar o Sentinels Eyes pra, tipo, parar de trigar o... o bichinho do cara. Caramba. O cara veio no meu terreno, cara. Você anulou minha mágica? Não conhece esse dinheiro ou mamando aqui em resposta. Tá. E agora? Vai atacar em alguém, será? É bom. Vou forçar ali, né? Esse teu comandante combina bem com o Tibrowat, né? O ameaçar dele. É. Pô, mas tá ligado que tinha um outro... Tem um outro comandante elfo também, né? Que é preto e verde. Tu viu esse, Bert? Não, só vi esse. Que é igual, mas aí tem que ser mais tribal. É, esse daí também é tribal. É que o outro, eu acho que ainda é melhor, porque... Não, mas acho que não é lendário. Eu coloquei pra procurar todos. O outro é, você... Ele... Não atacou? Eu não. Ele é... X barra X. Tá? Tá. O número de elfos no campo, mais no cemitério. Ah, não, mas esse é raro, hein? Não, ele é incomum, se não me engano. Incomum? Eu lembro que tem um... Tô entrando no Skyfall aqui. Vonderosas possibilidades. Já tá quase acabando o deck do Vini. Não é por nada, não. Vai ter que ser lendária e incomum, né? Exatamente. Se que é o caso, né? Dessa. Isso. Então... Vamos Skyfall aqui, já. Tem que dar ok, Bert. Vai lá, viu? É, ontem não tem... Hoje de manhã não teve torneio, né? Por causa do... Tinha médico. Então, o Partney, 3man2.2, né? 3 visitas. Essa carta, ela não é cara no IRL? Ou não? Eu acho que ela é. No IRL é, porque ela é antiga e no Tipe Reprint, né? Aham. Ela tem que buscar floresta básica, ou é qualquer floresta? Nossa. Acho que é floresta básica, só que ela entra em pé. Não, é floresta. É qualquer floresta. Eu poderia ter procurado a... Aham. A nevada, mas eu não... Sim. Ah, mas como eu entro em pé, né? Rapaziada, é o seguinte. Fechou o Tron? Não. Basicamente. Não vai combar aí, né? Basicamente. Eita! Acho que agora é mano infinito aqui, né? Pelo menos que venha um counter aí de alguém. Se ninguém tiver resposta, eu tenho como fazer... Infinito, né? Não, beleza. Por enquanto, tá de boa. É, assim... Pra fazer infinito, mas tem que matar, né? É, por enquanto... Não, por enquanto você tá... Dá pra você fazer mano infinito aí, mas ninguém tá morto ainda, né? Por isso que eu já foquei um land ali pra... Eu consigo, porque... Eu vou só explicar. Eu vou só explicar. Cadê a Azul aqui? Azul. Eu vou encantar isso aqui no... No bicho com... Não, sim. Por enquanto eu não vi o que você usa pra matar, entendeu? É, eu vou mostrar. Eu vou mostrar que tá na mão. Eu viro ele, eu dou um de dano em qualquer alvo. Como eu vou ter mano infinita, eu posso ficar dando um... Um de dano, desvirando, um de dano, desvirando, um de dano, desvirando. E tu tem o Flicker. Sim. Não, mas a gente quer ver. Não, tô brincando. Ô, louco. Matheus, tem 23 minutos, eu tô matando a dor, entendeu? Viu aquele cara? Ele acabou derrotando o sinal. Tá, pessoal. Acho que é isso, né? Acho que é isso. Essa carta, a Azul, é legal. Ó, o Edu colocou no chat o nome da carta, ó. Ela é três manos. Tem ameaçar. Ele tem o poder resistência igual ao número de elfos que tu tem no campo, mas no cemitério. Engraçado, o outro lá me trolou, não apareceu isso aqui não. Deixa eu ver se eu botei alguma coisa aqui. Ó, mas se... Eu vou falar pra vocês. Se tivesse como botar o ponto de vida inicial que quisesse, e se tivesse como colocar comandante, eu ia ficar muito feliz no mall. Se pudesse configurar as coisinhas, né? É. Seria ótimo. Eu só não entendi como que a galera conseguia colocar criatura em comum, criatura que não é lendária de comandante. É só colocar aqui o mall assim? Não, 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 não tem como. Não mostra que não, só nos caras... Ah, mas é que foi, né, pessoal? Ele não aceita naquela guia... Naquela guia... Como é que fala? Onde a gente joga o Penny, por exemplo, lá? Alguém tem as pautas receitas lá, não? Ah, o... Tem que ir lá e tem três manas, sei lá... Tem três manas aí, né? É porque eu não peguei a prioridade, eu esqueci. Deixa eu ver. Ele deu algo? Tá. É que ele tem três manas. Quem for responder, ele... Ah, três manas, terceiro de vigilância, em homenagem, quando ele entra em jogo no gel. Em homenagem? Em homenagem. Ah. Esse bicho é legal, a diferença é que o meu, pelo menos, dá um tutor, né? Mas se eu não colocar mais elf, eu não acho assim, não. Mas pelo menos, as três vezes que ele entrou, ele comprou uma carta, né? Mas o outro é legal, ele entra um boi já. Colocou pro fundo a carta do topo. Era só, você... Mata a criatura, mas era só, você... Vamos ver... Mas tem draw pra achar essa carta aí, se for o caso? Tem. Tem, mas... Vamos ver. Shelter. Vai vir. O outro logo é a proteção. Tem que achar o famoso lightning bolt. Vamos ver se acha. E aí, Vim, qual que vai ser? Vai combar mesmo, mano. Ah, eu vou, mano. No pauper, você tem que combar pra ganhar. Combo aí, tem 73 dias. Ô, louco, os caras vão me fazer combar. Porque o cara tava jogando outra partida de pauper, em vez de focar na gente, que é pai, né? Mas eu, cara, se eu te falar que eu concedi... Ô, Bert, eu concedi o jogo lá, só pra concentrar aqui. Só pra combar na cara de você. Não foi justo, então. Da próxima a gente joga com aquela regra de 30 de vida. Que aí o Vim já tinha morrido. Não tem como. Infelizmente, tem que outro ir. Porque não, tipo... Não, era só fazer... Hã? Não, era só fazer igual o cara falou. Tipo, quando chegasse a menos de 30, a pessoa concede. Ah, total, né, cara? Pior. Mas isso aí, o Real Vini roubou, mas ele não quis, né? Beleza. Não, mas aí eu teria... O Bert, eu teria usado o Momento Space aquela hora, né? Eu concedi aqui, já. É, não, não. Eu queria beber água, morrendo de sede. Nossa, rapaziada. Mas o combo que eu queria é com um elfo. Tem um elfo que eu desviro três terrenos. Aí o que eu faço? Eu desviro três terrenos, encanto esses dois encantamentos nele. E vão pro infinito. Sim. Mas é isso, rapaziada. Bom jogo. Foi bem mais divertido do que eu achei. Foi, né? Foi divertido. Foi, voltou, e foi, voltou. Foi show. Bom, valeu.